Fala, Gamer! Eu sou o Nivaldo e estou trazendo uma série de conteúdo exclusivo para vocês, principalmente sobre o xCloud da Microsoft, o serviço de streaming de games, mas eu quero começar a trazer também vários outros concorrentes que a Microsoft tem, como o Google Stage ou o GeForce Now. Eles estão previstos para sair aqui no Brasil em algum momento, mas ainda não tem data. GeForce Now diz que sai ainda em 2021, mas ainda não tem uma estimativa para começar esses testes. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês como é esse serviço, só que antes eu vou falar da VPN, que é o real motivo do vídeo, qual VPN eu escolhi para mostrar esses serviços, que por enquanto só estão disponíveis em outros locais. Eu sei que você vai gostar do vídeo, então já se inscreve no canal, isso é bem importante, me ajuda bastante. A gente, em um mês aí, chegamos a quase 300 inscritos, isso tem sido bem legal aqui para o canal. E eu sei que você vai curtir esse vídeo específico, então já dá um like, porque daí o YouTube vai começar a te recomendar cada vez mais, tá bom? Vou gravar, eu assinando, e vou mostrar qual foi a VPN que eu escolhi para vocês. E o meu critério de aceitação da VPN foi o quesito de segurança, tá bom? Então eu não pensei em velocidade nesse momento, eu não pensei em latência pequena, latência baixa, o meu quesito foi segurança. Esse meu celular ainda está sendo compartilhado com usos pessoais meu, não está dedicado para o canal somente, então segurança de dados para mim foi o que mais pegou. Tá bom? Vou mostrar, vai ser um vídeo bem curto, mas bastante informativo, caso você queira testar alguns desses serviços de streaming de jogos, que ainda não estão disponíveis aqui no país. Beleza? Confere aí! Mostrando o processo, então, desde o início para vocês, eu escolhi o NordVPN. Pelo que eu li, ele é um dos mais seguros, ele tem um plano pago, né? A maioria desses VPNs aí são pagos, e é isso que eu quero mostrar como é que vai funcionar. Ele é bastante simples, então ali em cima já dá para ver que minha conta está inativa, né? Eu não tenho um plano, ele não funciona de forma gratuita. Eu vou ganhar sete dias de graça, mas para eu ganhar, eu preciso iniciar. Tem um monte de país aqui, então a gente tem até o próprio Brasil aí, mas o que a gente está... A gente e eu, né? Eu falo como se tivesse um monte de gente no canal, mas ainda não tem novidades em breve, por enquanto é somente eu mesmo. Mas assim, tem um monte de país, tem em todas as regiões, tem na Ásia, tem na Europa, tem nas Américas. O que importa para mim agora, apesar desses serviços estarem disponíveis em outros serviços também, em outros países também, eu estou pensando aqui nos Estados Unidos, tá? Dentro dos Estados Unidos nós temos 15 opções de cidades, só que, ó, eu não posso, porque eu preciso escolher um plano. Então assim, eu vou ter um teste grátis de sete dias, mas para isso eu preciso assinar aqui na Play Store, eu estou fazendo o teste no Android, né? Então eu tenho a opção de um ano por R$264, cobrança anual, vai ter economia de 55%. Opção de pagar a cada seis meses R$239, pode ver que a diferença é muito pouca, não compensa. Não, cliquei errado. Ou a opção de pagar mensal R$50 por mês, né? R$49,99. Se for fazer bastante tempo, compensa realmente um ano, tá? Por enquanto, eu tenho um sério problema em esquecer de cancelar minhas assinaturas, então eu acho que um mês é o suficiente para que eu faça os testes necessários e consiga gravar alguns vídeos para vocês. Se for mais interessante, eu sigo adiante. Então, assim, para assinar, o Google padrão mostra para mim que eu vou ter sete dias de testes, então a partir de hoje ele vai cobrar sete dias. Lá no dia 27 de novembro, vai me cobrar R$49,99. Então, assim, eu tenho até o dia 27 de novembro para cancelar essa assinatura, beleza? Então eu vou assinar. Ah, não, está pedindo minha senha. Quanto tempo ele não pede isso? Vou dar um pause aqui, porque, né, motivos de segurança, pessoal. Voltando a gravar. Vamos ver se eu digitei a senha certa, porque ela é bem grande. Pagamento concluído. Você quer exigir autenticação? Sim, com certeza. Lembrando que eu mudei de celular, né? Então acho que ele está colocando de novo aqui para mim algumas perguntas. Então, beleza. Vamos ver como o VPN vai se comportar. Bem-vindo ao NordVPN. Minha assinatura já está habilitada. Agora sim. Vamos ver tudo que eu tenho disponível aqui. Cadê os Estados Unidos? Ah, eu estou nele? Servidores especiais, procurar. Ah, tá. Deveu agora que eu assino. Estados Unidos some da lista. Isso aqui. Estados Unidos. Está solicitando permissão. Ok. Ah, ele selecionou algum automaticamente. Vamos aprender a mexer aqui. Ah, agora sim. Tem a escolha de Miami, Charlotte, Atlanta, Maçã, Network, Buffalo, Dallas. Enfim, tem um monte de opções aqui. E eu acredito que geograficamente Miami seja o mais próximo. Até por isso que ele conectou. Então tem 158 servidores em Miami. Já estou conectado. O que acontece aqui em cima. Meu IP já muda, né? Bem diferente. Não tem problema eu mostrar o IP para vocês porque eu estou na VPN mesmo. Então até vocês verem o vídeo eu já mudei de IP. Esse mapinha aqui. Olha só. Então tem alguns mais próximos, né? Mas aqui eu estou dentro dos Estados Unidos. Tem todos os países aí que ele está disponível. Então em todos os continentes a gente tem o NordVPN ativo. Minha assinatura expira dia 28. Conexão automática e tal. Tem outros aplicativos do Nord. Esse daqui parece ser bem legal que é o NordPass. Mas eu utilizo o que vem da Samsung, né? É um Galaxy, então a Samsung já tem isso. Interessante. Então é assim que a gente conecta e desconecta de um Wi-Fi, né? De um VPN, desculpa. Para desconectar é só clicar aqui. E o NordVPN de novo foi a minha escolha porque ele parece ser bem seguro. Tem nota alta em relação a isso. e eu vou mostrar nos próximos vídeos como que a gente vai fazer para utilizar esse cara aqui. Beleza? Espero que tenha gostado. Fica a minha dica para VPN. Super simples de assinar. Super simples de conectar. E agora nos próximos vídeos fique ligado que é onde eu vou assinar outros serviços. E mesmo o xCloud eu vou testar também em outros serviços, né? Outro... Como simulando se eu estivesse fora do país. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.